E em Aracatuba foi divulgado o resultado do segundo lira do ano. A repórter Priscila Andrade está ao vivo e traz as informações pra gente. Boa tarde, Priscila. O resultado desse segundo lira, né, deste ano, mostra o quê? Que aumentou ou baixou aí o índice de infestação do mosquito? Zé, muito boa tarde pra você, André. Excelente tarde pra quem tá em casa a cada, agora em casa, que tá assistindo o nosso jornal. Olha, é uma notícia ruim, porque ele aumentou, superou em muito, de acordo com o dado do levantamento rápido de infestação por Aedes aegypti. Esse segundo levantamento, o lira, aqui em Aracatuba, levou 6%, na verdade 5,8%, quase 6%. Ele avançou em muito, superou em muito, até o índice que é tolerado pelo Ministério da Saúde, André, que é de 1%. O primeiro lira apontou, o último realizado, não tinha apontado nem 5%, 4,8, 4,9. Esse segundo levantamento, o lira, ele precisou ser antecipado. Ele foi realizado esse mês devido aos grandes casos confirmados de dengue na nossa cidade. Nós temos registrados 1.742 casos confirmados de dengue. Talvez o pessoal de casa se pergunte, mas por que um levantamento desse lira é tão importante? Eu diria que é mais do que importante, ele é crucial. É a partir desse levantamento que o Ministério da Saúde, que o controle de epidemiologia, tem um mapeamento da infestação, do índice lavário do mosquito da dengue na nossa cidade. Como é um trabalho de amostragem, só nesse segundo levantamento, os agentes recolheram mais de 300 recipientes com água. Esses recipientes foram avaliados, foram analisados. Se e quando apresentam um positivo para o mosquito Aedes aegypti, esses dados, esses recipientes, eles se transformam em dados que aí alimentam o sistema. E aí criam um mapeamento. É como se você tivesse um dado, uma informação consistente do problema que nós estamos enfrentando. E a partir daí, a Secretaria de Saúde e os agentes que cuidam dessa área conseguem definir quais trabalhos de combate direto poderão ser realizados aí nos próximos meses. Eu dei uma olhada no detalhe desse relatório, desse levantamento, e eu percebi algo interessante, Andréia. Só em Aracatuba, nós temos em média de 80 a 81 bairros. Os agentes dividiram esses bairros em nove sessões. E para cada sessão, eles deram uma nota, por exemplo, de 0 a 10 para sinal de mosquito da dengue, ou seja, de incidência de Aedes aegypti. Teve sessão, que compreende em grupos de bairros aqui na nossa cidade, que levou quase nove, quase nota nove, 8,8. Isso não é bom. Isso significa que naquela área, os agentes encontraram vasos com água acumulada, pneus, vasos sanitários, sucata, até os potinhos dos animais também foram ali, ó, checados e analisados como uma prova de que está com acúmulo de água. E aquilo que a gente sempre reforça, que a gente sempre chama atenção, são hábitos, são detalhes que a gente precisa estar atento. O resultado disso veio no número, 6%, que significa aumento, que significa atenção redobrada. Andréia. Com certeza, Priscila. Esse primeiro lira foi no começo do ano, né? E já agora, nesse segundo lira, a gente nota esse aumento. Então, realmente tem que se preocupar. Obrigada, Priscila, pelas informações.